As imagens registradas por moradores de Palmas foram a sensação na internet no final de semana. O lobo-guará de grande porte foi filmado pelas ruas do centro da cidade de Palmas na manhã do último sábado. A espécie foi registrada por Luiz Ailton Fleituxa Araújo na sua aparição pelas ruas da cidade e em sua casa. A população informou o Corpo de Bombeiros que fez a captura do animal que deu muito trabalho. O lobo-guará é encontrado em áreas abertas como os campos de Palmas, mas seu avistamento é raro, porque esse animal é arisco e evita contato com humanos. A espécie é unívora e não oferece riscos às pessoas. O lobo-guará vive na América do Sul, mas já é considerado extinto em alguns países, como o Uruguai. O lobinho foi solto na periferia da cidade de Palmas para novamente ganhar a liberdade nos campos de Palmas.